Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto de Lima. Às 15 horas o encontro vai ser com a presidenta do Banco Santander, do Grupo Santander, Ana Patrícia Botin. E começa hoje aqui em Brasília o primeiro congresso internacional de prevenção aos problemas relacionados ao uso de drogas, o Previne 2014. O evento é organizado pelo Ministério da Justiça em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Santa Catarina, com o apoio do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes. O objetivo deste evento é discutir e trocar experiências sobre temas relacionados ao uso de drogas, como intervenções em famílias, comunidades e escolas em situação de risco e também a regulação das drogas legais. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.